Esse grupo, e talvez eu seja o mais odiado que todo mundo aqui praticamente usar editor. Mas assim, a gente acabou de ver uma paleta de produtividade, né, e às vezes a gente pode pecar um pouco em produtividade só no constante altitab que você faz de um editor para você fazer um git pull, git push, rodar o teste unitário, mudar para o browser, ver code coverage. E eu vou apresentar para vocês a ferramenta da JetBrains para desenvolvimento Ruby. Vocês podem criticar o quanto vocês quiserem depois. Mas a ideia do RubyMine é trazer um ambiente integrado em que você tem tudo o que você precisa para desenvolver ali em uma interface só. Então, inclusive, navegador de code coverage, a gente vai mostrar isso ao longo da palestra. Que isso aqui não vai funcionar. Vou colocar o PDF. Bom, acabamento de código. Normalmente a gente tem algumas funções já, na maioria dos editores, para autocompletar, o pessoal conhece como autocomplete, essa funcionalidade. funcionalidade, mas diferente de um editor, um IDE, ele deveria entender profundamente o teu código. Saber que aquilo é um código Ruby, que você está desenvolvendo uma classe, que trabalha em uma hierarquia, que tem um framework. O autocomplete, no caso do RubyMine, ele entende como está o seu código, ele olha para a parte do Ruby, olha o framework Rails, e ele completa as coisas de acordo com o contexto que você está desenvolvendo. Não é simplesmente um, ah, eu comecei a digitar um nome de função e internamente o editor está fazendo um grab lá. Não, o IDE indexa o teu código como código, não simplesmente texto. E tem várias funções inteligentes para começar a trabalhar com isso. Falando de Rails, tem um painel no RubyMine específico para Rails com tudo separado. Onde estão os seus modelos, onde estão os seus controllers, não sei, eu não sou um expert em Ruby, mas não sei como que a comunidade se refere a models ou a modelos, enfim, eu vou acabar misturando algumas coisas aqui, gente, vocês me desculpem, qualquer coisa. Mas assim, a gente tem todo o contexto de Rails em um painel específico para Rails no RubyMine. E com ações específicas eu vou falar um pouquinho mais adiante. Bom, o RubyMine, ele conta embutido já na IDE, você dá uma olhada no teu código e ele já gerar diagramas de dependência ali que abrem para você no pop-up, você não precisa acessar uma outra ferramenta para isso. Então, tanto dependências de classe como dependências de bibliotecas que você vai obter aí via Gems, por exemplo. Isso aqui também se aplica, inclusive, para quando você está trabalhando com um banco de dados, né? A gente tem embutido no RubyMine um cliente de banco de dados que você pode ver relacionamento de tabelas, inclusive, ali dentro. Óbvio que quando você está trabalhando com Rails, você não deveria fazer isso toda hora, né? Ficar olhando tabela, 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 porque o Rails já está gerenciando o mapeamento. Uso de código. Bom, normalmente, quando você vai fazer isso no editor, ele está fazendo uma busca via grepe, sede ou o que for melhor para o sistema operacional que ele está usando. Nesse caso de usar o código, foi o que eu falei no começo, né? O IDE, ele entende que você está codificando, que aquilo é código e que tem uma semântica toda envolvida em todas as partes do seu código. Quando você está fazendo isso, encontrar um uso, eu vou procurar o uso daquele contexto, por exemplo, de um método em específico ou de uma determinada variável ou atributo ou uso de uma determinada classe no contexto do seu projeto. Eu não estou procurando simplesmente pela ocorrência do texto específico, né? Então, por exemplo, quando eu estou procurando um método de um controller, eu vou atrás desse método em específico, não simplesmente encontrar ocorrências do texto que a gente começa a procurar, né? Ajustes rápidos, né? Essa é uma funcionalidade interessante e diferente até de outros IDEs, inclusive. Esses ajustes rápidos, você tem um atalho específico ali, Alt e Enter nos PCs, né? Windows e Linux, no Mac eu acredito que seja Command, eu não sou usuário Mac, desculpa. Mas assim, você tem esse ajuste rápido para qualquer contexto que você esteja trabalhando. Às vezes você está trabalhando com arquivos mistos, vamos pegar um arquivo misto, por exemplo, um HTML que tem uma tag style que você coloca código de CSS ali dentro, você abre uma JavaScript com código JavaScript, ou mesmo, dependendo de a ferramenta de template que vocês estão usando, com código RUP ainda dentro de um arquivo HTML completamente misto. E dentro de cada contexto, a ferramenta consegue saber que aquele trecho de código é um CSS, um JavaScript, etc. E ele vai te sugerir melhorias do teu código com base em cada um desses contextos. e para praticamente tudo que você pode trabalhar dentro de Ruby. E esses consertos vão desde, ah, eu não declarei alguma variável, comecei a escrever um trecho de código e não declarei uma variável. Ele já te sugere que você faça o acerto disso. Refatorar com segurança. Quem aqui, assim, já dói a cabeça só de pensar em refatorar um método, por exemplo, o nome de um método ou o nome de uma classe, né? Que aí você vai ter que procurar todas as ocorrências daquilo, mudar, nome de arquivo, inclusive, e aqui a gente já consegue procurar todas as ocorrências, de novo, na semântica de código, para eu fazer isso com segurança e eu troco com um comando só, né? Simplesmente falando assim, ah, eu quero de fato refatorar. Ele já vai procurar todas as ocorrências e trocar, inclusive, nomes de arquivos com uma ação só, tá? De novo, contextualizando para um código. E fazer a inspeção de código, né? Quem é que nunca, né? Vamos dizer assim. Normalmente, em outras linguagens de script, a gente tem problemas aí com padrão de codificação, etc. Com uma ferramenta que entende o teu código, eu posso te alertar constantemente com violações de estilo de código, estilo de melhores práticas, como as ferramentas que a gente está citando ali em cima. Para cada uma delas, a gente tem uma especificação em específico. E o RubyMine, ele está olhando todas essas especificações a todo tempo e vendo se o seu código bate com essas especificações. E para qualquer problema, né? Que ocorra, a gente tem tanto ajuste rápido para corrigir um problema ali bem pontual, ou eu posso corrigir um arquivo inteiro, se eu simplesmente fui digitando e escrevendo blocos ali, ou eu posso fazer isso para o projeto inteiro, caso, por exemplo, eu peguei um projeto da web que era mal escrito, por exemplo. E ele vai me dar dicas com relação a isso. Integração com diversas ferramentas. Isso, provavelmente, vocês vão conhecer muito melhor do que eu, todas essas ferramentas. Mas, até contando um pouco de caso de estudo, assim, né? Eu estava trabalhando com outras ferramentas até hoje, Java, PHP, Python. Eu fui mexer com o Ruby específico para aprender, inclusive, para usar o RubyMine. E, em muito pouco tempo, eu já estava com tudo isso integrado. Eu simplesmente mopeei a minha instalação de Ruby. E foi, ah, eu quero baixar tal pacote. Já tinha gerenciamento de gene, rake, etc. Muito rápido para todas as coisas. Óbvio, eu não fiz nenhuma aplicação complexa, enquanto eu estava estudando, né? Mas, era muito fácil encontrar todas essas coisas no ecossistema de Ruby. E, assim, sem sair da ideia, né? Provavelmente, vocês que desenvolvem Ruby e usam Rails, vocês trabalham também com arquivos web, HTML, CSS, JavaScript, etc. Todas as ferramentas da JetBrains, elas contam com uma suíte web embutida. E essa suíte, inclusive, tem uma outra ferramenta específica, separada, para quem desenvolve só para a web. Mas, dentro do RubyMine, você conta com todos os recursos dela. Que é, entre outras coisas, eu consigo fazer edição no IDE, ao vivo, no browser, sem recarregar a página, por exemplo. Então, eu posso ir editando, eu acredito que alguns de vocês trabalhem com dois monitores, por exemplo. E você vai codificando no IDE, e o arquivo, o HTML, vai sendo modificado ao vivo, ali, para cada edição que você faz. A gente conta com minificadores, com gerenciadores de pacotes, inclusive, para JavaScript, trabalhar com Angular, com outras ferramentas aí. Todas integradas, já na mesma ferramenta, sem precisar plug-in, sem precisar nada de mais. Customizar o ambiente. Muita gente prefere aí, ou customizar a ferramenta, que seja com cores, com temas, enfim. E não seria diferente com esse IDE, né? E, para muita gente, até, é mais fácil trabalhar com temas escuros, e isso já está pronto na IDE, e tem outros pontos na internet, inclusive, que você pode baixar mais temas, sem ser os que estão configurados lá. Integração com controle de diversão. Foi o que eu falei mais cedo, né? Normalmente, o que você faz? Você está ali editando, você vai dar um alt-tab, procurar ali, ou no histórico do teu terminal, ou começar a digitar tudo de novo, git pull, git push, etc. Estou considerando que a maioria aqui usa git, mas, enfim. Imagina que você tem ali, dif e commit, etc., com atalhos de teclado muito fáceis ali, direto do teu editor. Óbvio, alguns editores contam com plug-ins para isso, mas isso já é nativo, eu não preciso baixar nenhum plugin para ter toda essa integração. E, a parte de dif, inclusive, com autores, etc., de cada um dos commits que você executou, podendo fazer dif de versões diferentes e ver todo o track do teu versionamento. Fazer testes, e aí, eu não conheço a fundo todos esses testes, mas, por exemplo, falando de Cucumber, eu não sei se pronunciei certo, tá? A gente tem ferramentas, assim, para PHP, para Java também, e eu já trabalhei bastante com Gherkin, e você tem coloração de sintaxe, autocomplete, inclusive, para Gherkin. E fazer os testes, e ter os resultados ali, direto da IDE, só com atalho, é uma coisa que facilita bastante a vida. E, às vezes, você está precisando de um resultado ali do teste para continuar codificando, ou para fazer uma mudança, ou uma refatoração, inclusive. Fazer debugging, que eu acredito que essa é uma feature que não seja possível fazer diretamente de um editor. Colocar um breakpoint, ver, fazer análise do que está chegando em determinada variável em cada ponto. Fazer observação de variáveis, por exemplo, eu tenho um problema com algum teste de uma biblioteca externa, Normalmente, você não testa no seu contexto de desenvolvimento, e alguma variável está apresentando valor, no final das contas, que eu não consigo mapear via teste. E o jeito de fazer isso, normalmente, você vai colocar um breakpoint na sua aplicação, e ver exatamente aonde, que valores essa variável vai ter. Dependendo do loop, você pode configurar, inclusive, condicionais, para que eu faça um breakpoint que ele pare no ponto que eu estou precisando. E, para quem já ouviu falar de RubyMotion e Mesh com isso, a gente tem integração, inclusive, com o RubyMotion no Mac, em específico. Acho que não dá para desenvolver Ruby. Eu fiquei sabendo, inclusive, lá no RubyConf, que o RubyMotion 3 vai dar suporte para Android também, pelo menos básico. Então, já vai estar integrado também no IDE. Trabalhar com Ruby 2.1, 4.1, isso você pode configurar, inclusive, usar como configuração várias versões de Ruby, se você estiver instalado na máquina. Eu acredito que não seja a melhor prática, mas, às vezes, se faz necessário você ter diversas versões. E você pode fazer todos os testes, executar todos os comandos de ferramentas externas da Ruby, baseado em cada uma das versões que você mapear dentro do IDE. E vocês deram uma olhada, durante toda a apresentação, tinha alguns balões aqui com atalhos e, de novo, aumentando a produtividade, você tem atalhos de teclado para executar cada uma dessas opções e abrir painéis, etc. Tem tudo bem explicado na documentação do IDE. O IDE roda nos principais sistemas, inclusive, um mapeamento de tecla específico para cada sistema, não conflitando com os atalhos, por exemplo, do Mac ou do próprio Linux, dependendo do nome, KDE, etc. E, principalmente, se você vem de outras IDEs, por exemplo, Eclipse, todo mundo falou aqui que a maioria usa editores, mas se você vem de Eclipse ou NetBeans e está querendo deixar, com toda a razão, esses dois IDEs, você tem atalhos de teclado específicos baseados nessas outras ferramentas para facilitar a sua migração. Se vocês quiserem conhecer mais do RubyMine, é só acessar jetebrains.com.br, tem uma avaliação gratuita de 30 dias, a gente está fazendo uma nova versão que entrou no nosso beta aberto, que chama Early Access Program, vocês, até sair a versão 7, vocês têm gratuitamente esses betas, até sair o release, e se vocês colaborarem também com o feedback, vocês podem ganhar uma licença no final do processo, quando sair a versão final. Esse balão aqui, queria dizer sobre o RubyConf, né, gente? Desculpa, eu não tirei do PDF que eu estou exibindo. Mas ainda vale, né? Ah, os 60% não, mas a gente faz um sorteio aqui até o final. Hugo, depois se você puder me passar também a lista do pessoal, a gente faz um sorteio aí, de uma licença do RubyMine, e licenças da JetBrains funcionam assim, elas são válidas perpetuamente, e durante um ano você tem acesso a todas as atualizações, mesmo de Majored Versions, que a ferramenta é disponibilizada. Mas ela não para de funcionar depois de um ano, essa é a parte mais importante. Bom, gente, meu desejo aqui, todos vocês, desenvolvam com prazer, cada vez mais produtivos, quiserem saber mais, jetbrains.com.br, e muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos